A polícia continua as investigações do caso dos dois irmãos presos no domingo passado acusados de fraudar o concurso público da Polícia Militar. A delegada responsável acredita que haja uma terceira pessoa envolvida no crime. A delegada Mayra Moinhos acredita que os irmãos suspeitos de tentar fraudar o concurso da Polícia Militar foram ajudados por uma terceira pessoa. A polícia continua a investigação para tentar identificar esse outro suspeito. Os dois principais objetivos nesse momento, identificar como a fraude foi perpetrada para saber se é possível que outras pessoas tenham concluído com sucesso ou não, coisa que a gente acha improvável, e bem como quem estaria por trás desse esquema criminoso. Nessa terça-feira, durante a audiência de custódia, o juiz João Hora Neto, da primeira vara criminal, transformou as prisões em flagrante em prisões preventivas dos irmãos Igor Islã Oliveira Lima, de 28 anos, e Ailton Ítalo Oliveira de Lima, de 26 anos. Eles foram presos no domingo. Segundo a polícia, os dois estariam recebendo informações de uma terceira pessoa, através de aparelhos celulares. Um deles, o Igor, estava com o braço engessado. Dentro, os policiais encontraram um telefone. A delegada acredita que eles podem fazer parte ou foram orientados por uma associação criminosa. A gente considera que eles já possuem um passado criminoso idêntico, ou seja, eles foram presos no estado do Piauí, fraudando o concurso da polícia militar daquele estado, mediante o uso de aparelho telefônico para receber as respostas, foram suspeitos no estado do Ceará também para o mesmo tipo de prova, foram expulsos do certame, e estão aprovados num concurso da polícia militar do estado de São Paulo, que, decorrente desse histórico, nos faz pensar que eles possam ter usado o mesmo método para essa aprovação. que eles possam ter usado.